Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Edu e hoje eu vou te mostrar como fazer uma pintura orgânica na parede. Quem curte buscar referências no Pinterest já deve ter visto esse tipo de pintura moderninho e desconstruída. Eu concordo que não é algo que agrade todo mundo, mas não tem como negar que essa pintura orgânica é uma tendência sim. Tá, mas aí por que esse nome orgânico? Porque é uma técnica livre, não tem aquele compromisso de ser perfeitinho e tal. O bacana é ter uma pegada mais irregular mesmo, sabe? Resumindo, é a sua chance de virar um artista abstrato. Bom, e pra te mostrar como fazer esse tipo de pintura, eu vou usar um quartinho de bagunça aqui de casa que tava bem detonado. Antes de fazer a pintura orgânica, eu decidi cuidar da parede do lado e apliquei suvinil cimento queimado na cor túnel de concreto. Eu já mostrei a aplicação desse produto por aqui, é só dar uma olhada nos outros vídeos. E depois, então, chegou a hora da parede. A primeira coisa que eu fiz foi pintar um cano de PVC aparente que já tava por ali. Pra isso, eu usei esmalte seca rápido da Souvenir na cor vermelho contemporânea. E agora vem a primeira dica. Pra fazer a pintura orgânica, se você não tá com muita segurança, faz um rascunho antes num papel. A minha ideia é fazer uma forma amarela e um desenho que lembre uma digital. Hora de pintar a parede, então. E você pode começar marcando com lápis ou uma caneta apagável a forma que você quer pintar. Isso vai servir de guia pra proporção ficar bem certinho. Eu comecei fazendo uma forma amarela. Pra isso, eu tô usando o suvinil Criativa na cor Capim Dourado. O mais legal dessa tinta é que ela já vem pronta, não precisa diluir nem nada. Vai direto na parede e seca super rápido. O desenho, como eu disse lá no começo do vídeo, não precisa ter aquele compromisso de ficar super certinho, não. Então faça movimentos bem aleatórios e não cubra 100%. É bem legal quando ficam as marcas do rolinho, tá? Isso faz parte da estética mais orgânica que a gente tá buscando nesse projeto. E aí, pra fazer digital, eu também tô usando o suvinil Criativa, só que na cor Rock and Roll. Outros benefícios dessa tinta é que ela praticamente não tem cheiro, não respinga e seca muito rápido, como eu disse. Aqui, como eu quero um traço um pouco mais fino, eu tô usando um pincel pra fazer tudo. Ah, pra não me perder, eu baixei um desenho de digital na internet e usei de referência. Não tem muito segredo, não. Começa do centro e vá preenchendo da forma mais orgânica possível. E aí, pra fechar a composição, eu fiz três círculos com a cor Tubarão Cinza. É como eu sempre digo por aqui, né? Pintar uma parede pode transformar totalmente o ambiente. Dá só uma olhada nesse antes e depois. E aí E aí E aí E aí Música Para mim o mais legal desse tipo de pintura é você só tirar o que está na cabeça e botar ali, sabe? Sem muito compromisso mesmo. Para fazer essas transformações rápidas eu recomendo demais o Souvenir Criativo. Para ter mais informações, clica no site do Souvenir que está aqui na descrição do vídeo, ok? E para ver todas as minhas peripécias enquanto eu faço esses projetos, me siga nas minhas redes sociais. Combinado? Então é isso, até mais e tchau!